Como ter uma qualidade de voz profissional na mixagem, com poucos recursos e com plugins de fácil acesso? Confira o vídeo de hoje, bora nessa! E aí, véi! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Sentiram a minha falta nesse tempinho que eu fiquei fora? Espero que todo mundo esteja bem aí, bora voltar com os vídeos de mix aqui no canal. E no vídeo de hoje, como a gente falou, a gente vai estar trazendo um material muito da hora. A gente vai pegar o material de uma consultoria que a gente deu umas semanas atrás pro Bielio Noarte. Não sei se o nome dele é esse, mas acho que o nome artístico dele é esse. E aí a gente vai pegar esse material e passar o que a gente fez aqui pra poder melhorar a mixagem de voz do Bielio, que ele não estava curtindo tanto, com ferramentas que todo mundo tem acesso, são ferramentas simples. E o material gravado no ambiente home studio com material simples também, com microfone simples, ambiente simples. E vai ficar top, com a qualidade profissional. Como a gente está voltando aos pouquinhos aqui pro canal, pá, depois de um períodozinho aí longe aqui das câmeras e pá, vamos botar a meta de engajamento do vídeo de hoje de 300 likes e 50 comentários pra gente poder selecionar um conteúdo aqui que vocês forem sugerir nos comentários desse vídeo ou dos anteriores e trazer um próximo conteúdo, seja essa semana, seja na próxima semana, super especial aí pra vocês. Demorou? Então já bora esmagar o like aí, os comentários com sugestões de conteúdos, coisas que vocês querem ver aqui no canal pra gente poder reaquecer esse bagulho aqui e voltar praquele pique lá. Demorou? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, como mencionado, esse aqui é um material que a gente trabalhou numa consultoria que a gente deu. Se você tiver interesse em aula particular nossa, consultoria, aquelas coisas, manda um e-mail pra gente e o e-mail vai estar aqui na descrição. Demorou? Que a gente troque ideia e pá. O Biel Loart, vou chamar ele agora de Biel daqui pra frente. Ele não estava muito satisfeito com o resultado da mixagem dele, principalmente da voz. E aí a gente passou essa voz num videozinho e pá, com alguns pontos que poderiam melhorar e vou estar trazendo esses pontos aqui, as ferramentas que eu usei pra poder melhorar essa mix de voz nesse vídeo. Vamos analisar como é que estava o material antes. Antes estava assim, ó. Massa. E a gente consegue perceber que a qualidade da gravação está ok, os manos que cantaram performam bem, tá ligado? E o som é muito brabo, então a gente tem um bom material pra gente poder trabalhar e chegar num resultado top. Lembra que a gente não consegue mudar a natureza de uma gravação. A gente consegue melhorar e trazer características que talvez estivessem mais escondidas ali no que já foi gravado, no que já foi captado. Mas mudar a natureza de uma gravação, isso não acontece. Isso é muito importante se ligar pra não confundir o que uma mixagem pode ou não pode fazer. Demorou? Então, vamos tentar trabalhar em cima dessa ressonância de sala pequena. Vamos trabalhar em cima desse abafado que está nessa versão aqui da mixagem. E como que a gente pode trazer um aspecto mais moderno, uma voz mais brilhante, sem necessariamente trazer aquela estridência, aquela sibilância desagradável. Como a gente pode fazer isso com ferramentas de fácil acesso que todo mundo vai ter em casa aí. Demorou? Bom, eu só usei plugins da Waves aqui e da FabFilter. São plugins que eu tenho certeza estão no arsenal de, sei lá, 95% das pessoas que mixam, ou 90% pelo menos, as pessoas que mixam usam ferramentas da Waves ou da FabFilter. Então, eu só me limitei a elas. Não tem nada de outro mundo aqui, não tem nada de outras fabricantes, etc, etc. Só essas duas fabricantes. E ferramentas que também são de uso comum na maior parte das pessoas na etapa de mixagem. E a primeira coisa que eu fiz foi aplicar uma SSL Channel, uma simulação da Waves, da famosa, da lendária, mesa 4000E, SSL 4000E. Deixa eu desabilitar tudo aqui. E por que eu usei ela? Porque a gente não quer perder aquela vibe mais intuitiva da sonoridade, do som, tá ligado? Quando a gente ouve o som, a gente, nos primeiros momentos, eles são os mais intuitivos e são os que costumam trazer a melhor impressão na mixagem, tá ligado? Então, a gente não quer perder isso, overthinking, pensando demais no bagulho, tipo, achando muito problema de cara onde não tem. Então, eu gosto de limitar as minhas opções com um channel strip como esse, que eu tenho um número limitado ali de bandas pra poder mixar, pra poder equalizar essa voz. E eu tenho mais algumas coisinhas, como uma sessão dinâmica aqui, etc, etc, pra poder trabalhar já esse aspecto de compressão ou de gate, se necessário, já de uma forma também mais intuitiva, de uma forma mais rápida, pra não perder a impressão que eu quero passar na voz, tá ligado? Então, eu sempre começo com algum channel strip, assim, pra poder manter esse aspecto mais orgânico que eu sinto ouvindo a voz a primeira vez, ou as primeiras vezes. E aqui, eu passei um belzinho, ali em torno de 200 Hz, costuma trazer em vozes masculinas, assim, gravadas em um ambiente menor, uma ressonância mais desagradável, que embola um pouco mais a voz. Tirei um pouquinho ali de ressonância, um anasalado mais forte, ali em torno de 640 Hz. E eu limpei uma região que pra mim é muito chave, principalmente quando você grava com um microfone mais simples, tipo, B-1800 e tal, que é uma região de agudo, que não traz aquele agudo bonito, macio, tá ligado? Modernão. Traz um agudo irritante, um agudo que tenha uma sonoridade meio tipo, Tá ligado? Como se fosse um chiadinho. É bem isso aqui, ó. Eu vou exagerar pra gente poder entender melhor. Se liga. É um agudo que traz sibilância, é um agudo que traz essa estridência, eu não gosto disso. Então, eu dei uma leve tiradinha aqui nele. E só isso, intuitivo, três pontos de equalização e um filtrozinho ali, high-pass, já era. E ficou assim o resultado. Depois disso, eu vim com uma compressão, a primeira camada de compressão ali na nossa voz, com o Puichaud. Eu acho esse compressor foda. Ele dá uma maciada na voz, ele dá uma leve comportada na voz, à medida que ele também traz uma certa coloração pra ela. Então, a gente começa a acrescentar informações que vão dando uma preenchida na voz, a voz vai ganhando uma presença a mais, alguns harmônicos ali que não estavam antes. Vai dando aquela maciadinha, ao mesmo tempo que a gente consegue controlar a dinâmica do nosso material. E aqui, bem simples, eu só regulei o threshold e dei um make-up gain, de forma que a gente consiga ouvir um pouco mais a voz em relação ao beat, um pouco mais alto, tá ligado? E também, com isso, com essa voz em relação ao beat mais alto, a gente vai conseguir perceber outros pontos de equalização, uma equalização aí sim, mais cirúrgica, que a gente precisa rever nessa voz, que é o meu próximo plugin aqui, que foi o FabFilter Pro Q3. Eu já vou chegar nele. Então, foi mais ou menos essas as diretrizes que eu segui pra poder comprimir essa primeira parte da voz. E aí, ficou assim. Demorou. Depois que a gente aplica essa compressão, a gente consegue ouvir de uma forma um pouco mais clara e um pouco mais justa também o que precisa ser ajustado em termos de equalização mais cirúrgica, mais precisa. E foi essa curva aqui que eu fiz. Eu limpei mais algumas ressonâncias que eu achei ali na região dos médios graves, tirei um pouquinho mais de 200 e poucos sets, limpei mais algumas ressonâncias que eu encontrei ali em 400, 800, 900 sets, naquele anasalado que eu tinha mencionado, no primeiro plugin que a gente usou aqui na nossa chain, tirei um pouquinho mais deles. E aqui, pra mim, é o segredo das vozes. Uma voz, tipo, tem um aspecto moderno, tem um aspecto foda, mas que não fica estridente. O segredo pra mim tá aqui, entre 1.000 e 2.500 sets, tá ligado? É essa região que vai trazer presença, vai trazer um agudo que não seja necessariamente estridente pra sua voz. Uma coisa que eu vejo o pessoal errando muito é, tipo, porra, eu quero dar um agudo na minha voz, pega aqui, sei lá, 7.000 hertz e faz um shelfzão assim, tá ligado? E isso vai fazer com que a sua voz, na maior parte das vezes, perca um corpo, fique muito estridente, tá ligado? Não fica aquele agudo aveludado, bonito, tá ligado? Que, tipo, não cansa de ouvir. Então, eu gosto de trabalhar bem essa região. Eu achei mais ou menos ali onde é que é a região de cor da voz do maninho aqui, e dei um leve boost nela ali em 1.200 sets, e achei mais uma região que trazia um médio agudo legal, sem deixar a voz muito estridente ali em 2.500. Tirei um pouquinho ali como se fosse um jazz com equalizador dinâmico ali em 7.000, e dei um leve boost em formato de shelf ali em 12.000. Não dei nem 2db de ganho, tá ligado? Só pra poder abrir um pouquinho a nossa voz. E ficou assim. Show. Depois disso, eu percebi que algumas sibilâncias começaram a pular muito pra frente, então eu vim com um DS. E por que eu usei o Pro DS? Em vez de, sei lá, um DS é da Waves. Porque o Pro DS, pra mim, ele não só controla a sibilância, ele também tira um pouco a estridência da voz, tá ligado? Então, uma ferramenta que eu gosto muito de usar o Surf 2, embora eles não façam a mesma coisa, mas o Pro DS é um bom quebra galho pro que o Surf 2 faz, tá ligado? Além dele, como eu falei, além dele controlar a sibilância, ele também controla esse aspecto mais harsh da voz. Então, você consegue ter um agudo, mas esse agudo ele não fica descontrolado, ele não fica duro, ele fica um agudo mais macio. Então, pra esses dois fins eu usei o Pro DS. As configurações padrão do Pro DS já costumam ser bala. O máximo que você precisa ajeitar aqui é o range, quanto que você quer que tenha de gain reduction no máximo, e o threshold, e a região ali que você quer que esse DS atue mais, tá ligado? E aí, o nosso resultado foi este. Top. Depois dele, eu vim com mais uma camada de compressão, usei esse SSL Comp. Por que eu gosto muito desse SSL Comp? Pra mim, esse plugin específico não é necessariamente todas as simulações de SSL Comp, tá ligado? Esse específico da Waves, parece que ele pega o material que ele tá comprimindo, e aí ele gruda em qualquer coisa que esteja de fundo, tá ligado? Então, tipo, ele vai pegar essa voz, e ele vai comprimir a voz de forma que ela encaixe muito bem no beat, tá ligado? Pra mim, ele tem essa assinatura, eu acho f*** pra c***. Eu botei aqui um ataque, assim, pro SSL Comp é um ataque mais lento, mas 10 milissegundos é um ataque de mediano pra rápido, tá ligado? E o release, que pro SSL Comp é rápido, mas em termos, assim, comparado com outros tempos de release que a gente pode ter, é um tempo mais de mediano pra lento. Rate o 4 pra 1, Threshold ele em 4.8, e o Makeup Gain só pra poder compensar o que eu tirei da compressão. E o resultado foi este. Top. Pra mim, em questões, assim, de timbre, tipo, de correção, tanto dinâmica quanto de equalização, já tá no resultado da hora. O que eu vou fazer daqui pra frente é pra poder polir ainda mais isso, tá ligado? E aí, uma das coisas que eu quero polir é trazer justamente esse aspecto mais moderno, mais agudão, moderno, pra essa voz, sem descaracterizar o que eu já fiz aqui, sem trazer os problemas que eu já corrigi até então. Então, pra mim, um dos melhores equalizadores nessa categoria, pra poder trazer esse agudo da hora, é o Manny Marroquine EQ. EQ, pai, tá da hora no inglês. E por que eu gosto tanto desse equalizador? Pra mim, é principalmente por causa dessa última banda aqui, que simula um agudo do um Avalon 255. E pra mim, esse Avalon tem um dos agudos mais fodas, já inventados, em toda a história do áudio, tá ligado? Esse agudo é muito foda. Ele tem dois modos de agulha, tem o modo Shelf, tem o modo Bell. Eu gosto de usar o Bell, porque pra mim, ele traz um agudo presente, sem necessariamente deixar a voz estridente, sem necessariamente trabalhar com aquela presença nos médios, nos médios graves, que traz aquele corpo pra voz, tá ligado? Então, eu gosto de usar ele no Bell. Nesse caso aqui, eu usei um Bell em 20K, dei quase 4.5 ali, dB de ganho nessa banda. Acrescentei um pouquinho ali, em 3.2 também. O legal desse aqui é que ele, cada banda que simula um equipamento do estúdio lá do Manny Marroquim, do Larabee. Não sei se é esse o nome mesmo, como é que fala? Larabee? Larabee? Mas eu falei Larabee? E é isso. E eu tirei um pouquinho ali, em 140 Hz. Ele não vai pegar só 140 Hz, ele também vai pegar ali na região dos 200, 200 e pouco, mas na forma mais suave. E o resultado que a gente teve foi esse. Top. Depois disso, eu vim com o C6. Eu tenho me apaixonado por esse compressor multibanda, cada vez mais. E eu usei ele aqui pra poder servir como se fosse mais uma camada de GS. Então, mais uma região ali de stridense na voz. Eu dei uma segurada. Se a gente for solar aqui a voz, a gente consegue reparar melhor. E ele nos hiperagudos também. A gente acabou de dar um boost naquela região considerável, tá ligado? Então, eu não quero que essa região fique fora de controle de novo. Eu quero que tenha essa presença de agudo, mas ela não seja dura, como eu falei. Eu quero que ela seja mais macia. Então, quando ela exceder esse nível de dureza, digamos assim, o compressor multibanda vai lá e vai segurar. Além disso, eu também comprimi aqui a região dos médios graves, poder tirar um pouco daquele aspecto meio mumble, tá ligado? Tipo, ficar um onk na voz, mas só nas partes que ele excedesse, só nas partes que essa ressonância de sala pequena excedesse o nível que eu queria, porque eu não quero perder o corpo da voz, como eu falei, tá ligado? Pra mim, é um dos maiores problemas que a gente encontra em voz, assim, gravada em home studio. Essa região aqui, ó. Controla de forma dinâmica, só quando precisa. E aí o resultado que a gente teve foi esse. Então parece que ele pega tudo que a gente fez e, tipo, dá mais uma polida. Tipo, caralho, agora ficou aquele, um dos últimos vernizes pra ficar foda a voz, tá ligado? Depois disso, eu tirei algumas sessonâncias que estavam me desagradando com o Pro Q3, de forma dinâmica, e apliquei um limiter. Eu gosto muito desse limiter da Waves, no final da Change Voice, principalmente pra voz de trap, porque ele faz alguma coisa ali no agudo, que eu não sei o que é. Ele dá, tipo, uma amaciada no agudo, ao mesmo tempo que ele controla os últimos picos ali de dinâmica da voz, tá ligado? Acho irado esse limiter. E os caras Pro usa, então a gente usa também, a gente copia mesmo, foda-se. E no finalzinho, depois que eu fiz todas essas últimas três mudanças, eu senti que pulou de novo um pouco o S, e queria controlar um pouco mais de stridense, então eu vim com mais uma dose ali de Pro DS, mais focada ali entre 8000 e 14000 Hz. Beleza? E o resultado ficou assim. Top! Foi isso que foi feito pra voz principal, em termos, assim, do insert dela. Mas o que eu fiz de reverb e de delay? Eu vou mostrar aqui também com ferramentas da FabFilter e da Waves. Eu usei mais uma ferramenta daquele bundle do Manny Marroquim, esse Manny Reverb é iradíssimo, eu tenho que parar de falar irado, essa palavra não existe mais, quase ninguém usa mais essa coisa de velho, eu não vou mais usar essa palavra irada, por favor, não me deixe falar essa palavra mais irada. Aliás, eu queria que vocês me falassem o que vocês acharam desse enquadramento aqui, o enquadramento era aqui, eu mudei, quis testar, um enquadramento novo, queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham dos enquadramentos aqui, se vocês gostarem, eu vou trazer ele para os próximos vídeos. Então, deixa o seu comentário aí, se vocês gostaram desse enquadramento? Aproveita e para o vídeo aí, deixa o seu like e fala se você gostou desse enquadramento, beleza? Sua opinião é muito importante. Voltando aqui para o reverb, esse plugin é iradíssimo, ele tem seis tipos de reverb, tem três tipos de tamanho de reverb, você pode equalizar esse reverb, você pode comprimir, você pode botar outro tipo de efeito, ele é muito completo e os timbres que estão contidos aqui, o chamber que tem nesse reverb é muito da hora, o hall que tem nesse reverb é muito da hora. Todos são ótimos timbres do que dos tipos de reverb que a gente tem disponível, tá ligado? Então, eu acho esse plugin iradíssimo. Para esse caso, eu escolhi um chamber porque ele trazia um pouco de agudo para a voice necessariamente, ele trazia a sensação de que a voice estava um pouco mais aguda, mas sem necessariamente trazer aquele harshness, aquele astridense, tá ligado? Que eu não conseguiria trazer com EQ ou com Excite ou alguma coisa assim. E ele também tem um tempo de decaimento da hora e o decaimento dele, tipo, é bem balanceado em termos de frequência, tá ligado? Então, eu acho muito irado esse reverb e eu botei um pré-delay ali de 15 milissegundos só para poder, tipo, destacar um pouco a voz do reverb, tá ligado? Eu vou até fazer esse comparativo, eu vou exagerar aqui o efeito, a gente vai ouvir com o pré-delay no zero e o pré-delay no tempo que eu setei, vocês vão ver a diferença absurda. Sutil, mas absurda. Para delay no zero, agora para delay no 15. Fica mais inteligível, né, a voz? O efeito está bem presente, mas fica mais inteligível. Deixa eu voltar aqui para o nível dele. Show. E para o delay, eu usei mais uma ferramenta do bando, Many Marroquine Delay. E eu também acho esse delay, não vou falar irado, eu acho esse delay top. Top já é melhor, né, mas top, não é top é foda também. Não vou usar top nem irado não, foda-se. É muito legal, esse delay é muito legal. Porque ele, tipo, além de ter um timbre muito bom, o timbre dele é um timbre mais classicão, tá ligado? Mas, tipo, puxando ali para um bagulho analógico, não é aquele delayzão digital, você também pode configurar esse delay bastante com um reverb, uma distorção, um dubler, um phaser, tá ligado? Efeitos mais de modulação. Fica muito foda, mano. Nesse caso aqui, eu usei um delay mais, um efeito mais telefônico, tá ligado? Passei um filtro aqui nele e botei um reverb para poder suavizar um pouco esse delay para ele não ficar tão durão. E apliquei um tequinho de distorção, só para poder trazer ainda mais esse médiozinho, esse efeito mais de telefone. E ficou assim, ó. Antes, sem delay. E as partes mais massas dos efeitos é quando tem automação, ó. E é isso. O que eu acrescentaria mais aqui, mas é uma coisa muito pessoal, é fazer automações, tipo, no reverb, no delay, para cada frase, para cada sílaba, se pá, que foi falado para poder, tipo, conduzir a emoção do ouvinte de acordo com o prosseguimento da letra, tá ligado? Um bagulho, sei lá, assim. Vou tentar fazer de freestyle aqui, ó. Do começo. Tá ligado? Fiz de meia hora aqui mesmo, mas você pode fazer, tipo, com mais calma aí, na sua casa, no seu estúdio, naquele pique. E por último, vamos comparar, vamos comparar essa mix com a mix que foi enviada para a gente, para a gente poder fazer o comparativo de como ficou e como estava antes. Se liga. Demorou? E os últimos pontos interessantes para a gente relembrar aqui do vídeo é foca, se você quiser um agudo foda, foca nessa região aqui, ó. Mil até 2.500 certos. Beleza? Foca nela. Ela é o segredo do bagulho. Doido? Segundo ponto. Pequenas doses de compressão com diferentes compressores para você ter diferentes colorações e preenchimentos na sua voz. Aqui eu usei uma, duas, três, quatro compressões. Cada uma fazendo uma coisa com uma função com um objetivo. Beleza? E um último ponto que eu ressaltaria aqui desse vídeo é tenha o tempo, deem o tempo de vocês para poder achar o melhor tipo de reverb, as melhores configurações dos reverbs principalmente para esse tipo de estética, tá ligado? Um bagulho maisinho que vindo, mais, sei lá, mais leozinho, mais esses bagulhos aí. Deem um tempo considerável para vocês acharem o melhor tipo de reverb, as melhores configurações de tempo de reverb, as melhores equalizações do reverb, etc, etc. Percam o tempo com isso que vale a pena, mano. E sempre exagerem muito quando vocês forem começar a entender o efeito daquele reverb, configurar aquele reverb, exagerem ele para vocês terem realmente uma percepção do que está acontecendo e depois vocês vão fazer uns ajustes finos de qual volume tem que ficar, como que tem que ficar, tá ligado? E assim por diante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.